Dia, cheque, 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 ou viado, comem, 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 pisar arroz, chão, 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 comer, cão, cão, é agradável, cheão, 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 meu avô, eeu, eeu, eeu. É frio, cheque, 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 Porque, de novo, frio, tio, 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 piolho, iu, iu, é quente, chai, 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 torrar farinha, pai, 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 flor da manga, uiei, 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 é amargo, uiei, 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 os pássaros estão voando, toim, toim, umbigo, doim, doim, plantar, oim, oim, caracol, tchim, 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 aquele pássaro, chai, chai, Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.